e fala galera do youtube bem com vocês sejam muito bem-vindos ao canal marcelo por aqui e o vídeo de hoje eu vou fazer a troca né substituição da das molas dianteira da montana tá eu tinha colocado logo eu peguei o carro a minha mola quebrou um elo né porque eu carrego peso mas quebrou a mola então eu coloquei uma esportiva que mecânico falou que seria mais resistente para o meu caso né só que o carro baixou muito conforme foi andando andando passando o tempo eu achei que o carro baixou muito e pra mim ficou ruim agora então eu eu vou colocar original pra então eu vou mostrar pra vocês como o carro está baixo e vou mostrar é a troca das molas vamos lá então pessoal o que eu estou falando aqui ó baixou muito no decorrer do tá andando aparenta muito mas ele tá quase entrando dentro da lataria tá vendo e para mim agora já ficou ruim não pula tanto tá mas mais para andar com peso dependendo o lugar que eu estiver e fica ruim e agora também coloquei um pneu o pneu 185 60 que é o original dele né mas por tá mais novo ele tá raspando aqui ó aqui ó as molas foi recomendação tá vendo recomendação de um amigo falou que colocou gostou dessa mola tigre e também vou colocar é isso aí vou começar a desmontar tirar a roda né primeiramente e vou mostrando para vocês aí o passo a passo o pessoal aqui ó na parte de baixo já soltei aqui tá vendo aliviei aqui esses dois parafusos que é o que segura que a manga que segura tudo aqui tá vendo e já soltei a beleta aqui também tá e aqui em cima como eu falei né soltei o mostrar mais uma vez aqui ó solta aqui primeiro antes de tudo tá solta esse aqui antes de tudo depois que soltou esse aí você vem aqui fazer essa parte de baixo certo tirar esse aqui e o da beleta e automaticamente essa peça que vai descer e também vai ser tudo ela e aí eu mostro tirando para vocês aí lembrando que aqui os dois sempre essa essa ponta aqui ó é do lado direito tá sentido traseira do carro aqui é a frente tá e ela e aí é para trás do carro e beleza e a pessoal já removi aqui ó a peça inteira tá vendo e aqui é o amortecedor esse amortecedor aqui é amortecedor é esportivo só que eu achei que ele acabou é baixando muito carro tá vendo a diferença mas enfim aí quando você for tirar em cima você tem que desrosquear essa peça aqui ó no meu caso tem que desrosquear tá e aí vai ficar preso só na bieleta vocês fosse que ano você solta a bieleta certo e aqui eu vou pegar meu encolhedor de mola tem que ter encolhedor de mola tá se vocês não tiverem tempo fazer serviço melhor já e atrás aí eu vou encolher um pouco a mola para tirar a pressão desse parafuso e já vem então aqui ó já coloquei o encolhedor de mola e já dei uma encolhida certo e aqui aqui também ó já aproveitando ele acabou soltando né já fica livre né ele vai ficar livre e já fica solto então agora eu vou remover essa parte tirar a mola e em seguida mostrando para vocês ó já desmontei tá a torre aqui né o amortecedor tá aqui ó já tirei aqui ó já tirei aqui o batente a mola esportiva tá aqui ó a diferença e eu acho que ela é bem mais mecânico falou que é mais resistente não sei mas ó a original o esportivo 2 ela de diferença tá vendo o encolhedor aqui ó é bom tem encolhedor tá bom para fazer serviço sem problema agora vou pôr encolhedor nessa mola tá vou pôr encolhedor nessa mola e e voltar a então tá bom tá vocês não coloquei no canal mas eu troquei o amortecedor faz uns seis meses nem o mecânico e aí acabei não filmando eu acho que eu não filmei mas troquei o amortecedor então tá tá novo o pessoal aqui nessa e esse batente aqui ó vocês tem que não pode esquecer que o lado tá vendo esse buraco maior ó esse menor é justinho aqui com esse com o amortecedor tá tá bom então vocês não podem esquecer que esse lado maior entre primeiro tá vai ficar aqui ó ó certo bom então é isso aí lado pequeno para cima e esse aqui para baixo beleza outra coisa aqui pessoal é por essa mangueira tá um pedaço de mangueira a compra em auto peça fala que é para revestir a mola para evitar o ferro com ferro tá o barulhinho chato que vai ficar quer dizer não vai ficar né porque eu tô colocando então não esqueça só que já comecei e já comecei a iniciar a montagem ó tá vendo já coloquei o a mola encolhi o encolhedor e já coloquei o parafuso aqui tá bom é lembrando que aqui ó esse aqui ó peraí só lembrando que esse copo aqui ó do rolamento quando vocês forem montar tá vendo esse essa parte plástica aqui ó tá vendo essa parte plástica aqui do copo ó tá vendo então aqui ó vocês vão seguir até até aqui no encaixe do amortecedor ó tá vendo tô com uma mão só mas eu consigo mostrar aqui ó onde tem esse esse relevo aqui ó então aqui essa parte tem que dar certinho e aqui embaixo tá não começa a colocar a mola tá bom esse copo tem que levar esse daí é levar isso em conta na hora de montar não esqueça então agora eu vou tirar o encolhedor para iniciar a montagem aqui ó pessoal finalizei o serviço tá falta por a roda e só apertar aqui em cima aqui é o último detalhe então isso aqui não tem segredo aqui ó coloca a roda baixo o carro e aperta lá tem um detalhe aqui da bilheta tem umas que tem a chave 17 aqui atrás e aí se usa essa chave aqui atrás para segurar para poder soltar esse parafuso para você não ficar batendo que nem fosse um pivô é um pivô mas não precisa ficar dando porrada igual esse aqui para você tirar né se você não tiver o sacador no meu caso aqui ele não tem a chave 17 ela é redonda bom então eu coloquei o alicate de pressão tá no meu caso eu precisei então é uma dica aí para você não ficar batendo estragar sua bilheta que a minha no caso tá boa mas não seis meses que eu troquei cinco meses mais ou menos então não há necessidade de estragá-la né então é isso eu vou colocar o pneu finalizar o serviço e depois eu mostro o tratorzão aí ah e quem gostou do vídeo é curta né deixa o like aí compartilhe tiver alguma dúvida deixa nos comentários e desde já muito obrigado obrigado e por tá passando dos mais os 600 inscritos eu sempre digo né grão em grão a galinha enche o papo então crescendo aí cada vez mais e fico por aqui tá bom aí só depois eu venho mostrando como que ficou o tratorzão no caso amontano né é isso aí obrigado até daqui a pouquinho o pessoal finalizar o serviço aqui como eu falei o tamanho do da altura do trator o que ficou alto mas isso também tem que andar né andar para acertar um pouco e ficar no seu devido lugar mesmo assim tá alta né mas a tendência baixar um pouco mais beleza então por aqui e obrigado quem não é inscrito se inscreva deixa seu like compartilhe e obrigado por assistir até o final valeu